Naruto Cross Bolt, Ninja Voltage! É do T7! É do T7! Imagina galera, o cara tem poder, como é que você tá? Porra, aqui mesmo sempre. Mano, esse cara aqui galera, teve que dormir comigo, aliás. Que isso cara, pode revelar não pô. Tem coisas que não podem ser reveladas. Tive que contratar o cara pra arrumar minha conta galera, mas... Arrumou tão bem que a gente vai sumonar na conta dele e na minha, bora? Hoje é Sumons, partiu. O cara tá já aqui a DJ mano, cê é louco, vamos lá. E aí Ochiha, o que que tá tendo de bom aqui de Sumons nessa temporada? Aniversário do nosso querido Sétimo Hokage, o protagonista desta bodega. Sétimo Hokage? Mas esse aqui é o primeiro. Não, isso aí é flop. Esse banner aí é a mesma coisa que jogar Shinobiki no bueiro. Que isso, mas e aqui? Aqui pode vir esse Narutão aqui? Aí pode me ensinar, tá aí o da Sun, né? A da Sun, então. Eu tenho 5 ultimate dele. Mas vem dele, ultimate dele também? E aqui? Olha ali o detalhe ali. Drop rate, quer dizer? Drop rate. Olha aí. Unbreak of Bounds. É esse aqui que cê quer então? É esse aí meu. E esses outros? O resto eu tenho tudo. Cê tem tudo? Tudo. Tem nada, tudo, tudo. Então tá bom. Mas você vai jogar quantos steps aqui? 3 pra pegar roupinha? Olha aí. Eu tenho tudo aí, pô. Tem a roupa. Que isso, o cara joga. Tá vendo, galera? Esse viciado louco. Olha, pra fazer é boa ainda, viu? Vou jogar o primeiro aí. Eu nem ia gastar aqui. Isso aqui eu só fiz ele gastar pra gente gerar conteúdo. Também. O cara vai passar em casa aqui sem ter um vídeo. Não, eu ia gastar pelo seguinte motivo. Vale a pena. Porque é 150 no Shinobit o primeiro step só. Ah, olha aí. Então de qualquer forma eu ia gastar. Ah, eu vou jogar nesse aqui também. E eu também pretendo jogar 200 ali no Hashirama. Falei que é pop, mas a ultimate é bonita. Olha lá. Preciso dar uma meia cópia. Então vamos. Vai começar com esse ou com o Hashirama, então? Vamos começar com o Hashirama, o Hashirama. Então vai, faz a zona aí. Não, faz aí. Eu quero ver se é um cara que sofre. O cara quer que eu jogue? Então toma, mano. Shinobit quando não é meu, galera. Eu nem espero. Só dá-lhe. Cara aí ficando triste aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó, quando ficar reto ali o bagulho do sapo, ó. Preo. Injusto que é 200 Shinobit por 5k. Na luta é 150 Shinobit por 10. Que isso? Olha aí, mano. Agora a pergunta do que não quer calar. Quando esse sapo toca, você não dá uma dançada, não? Ah, nesse jogo eu não tenho som porque eu fico ouvindo música e podcast. Ih, olha lá, galera. Já é por isso que ele flopou, olha lá. Fico ouvindo o podcast do Luder... Luder Merde. Luder Gordo. Luder... Como é que é mesmo? Eu tava falando, chamando ele de Tia Lourdes, na verdade. E olha lá, eu. Aí. Ele mesmo, o Nandushir, ele é fã do Sasuke, sendo que ele é igualzinho que o Herbinho, mano. O louco, velho. Ele faz assim, ó. Uiii. Faz, faz aí o Will pra gente ver, ó. Uiii. Não, de novo, vai. Uiii. Não, mas tem que fazer assim, ó. Uiii. Não, você tem que pensar assim, ó. Imagina, o Sasuke... Tem uma cena boa que você ia gostar do Sasuke e do Killer Bee. E o Killer Bee vem voando assim, ó. O Sasuke, não há um Sharingan nele, ele cai desacordado. É. Aí, do lado, o Sasuke faz assim, ó. Ah, 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 ah. Ah. Tchau. A&TAU! 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 Mundo. Na caixaoro assim... A&TAU! Mano, horo aqui, aqui é só a caixato de óxita do Sasuke aqui, ó. Isso se acea na hora, tá ligado? É a sensiorada Nilce, tá ligado, numa garra, é... E o El dao é legal que aí começa a musiquinha. E aí o que o Killer Bee faz? UiiiIiii... E aí, temos o momento de utilidade da Karin no anime. Karin, os malucos tudo tancando o Killer B pra Karin curar o Sasuke. E o Killer B fez tudo na zoeira ainda. Humilhou. Quem é Sasuke, perto de Killer B? Vamos falar a verdade ainda. Até aquele momento lá era. Ah, é. Fro, pô, é isso. Tá bom. Mais uma. Pode ir, então, se você vai querer jogar. Dá pra jogar, velho. Vamos. Dá ali. Dá ali, galera. É isso. Se não vir um bagulho bom aqui agora, menino, possa chorar, porque na minha conta vem, ó. Pega. Dancinha aqui do sapo, ó. Não, a gente vai vir, assim, banda de 150, eu tenho só aqui. Você tem que dançar com o sapo, vai. Vai aqui, vai. Olá. Já deu uma brigada. Falei que dançar já é Zorg. Já deu uma brigada. Ih, pô. Ué, frupo. Não, mas isso aqui significa que vai dar bom. Olha aí, ó. Essa carta tá até bonita aqui, arrumada. Tá bom pra caramba, velho. É uma arte da hora. A arte é muito louca. Olha aí. Naruto desviando. Tudo bem. Naruto meditando. Sapão. Tudo do Naruto vai vir aqui? Naruto. Naruto rasengão. Rasengão. Rasengão, né? Esse é o rasengão. Opa. Ó. Carta que você não tem. Eu tô. Não tem aquela carta lá que eu falei. Naruto na porrada. Naruto usando o Jutsu Sexy na cagura. Sexy, né? O que é isso? Naruto dando a mão usada. Mão usada daqui. Naruto venceu a minha mãe quando eu faço cagada e ela me dá um tapão. Dá um tapão pegando fogo, né? Naruto Jutsu Sexy. Não, Naruto e os seus Naruto narutando. Aí. Isso é errado. Qual é? Vai ficar pra mim, tá? Peraí? Naruto na marreta. Eu pego minha marreta, tá ligado? Vou pegar minha marreta. Mas, na verdade, eu chamo essa de futebol rasenga. Não faz sentido nenhum com a carta de skill, né, velho? Tá com a marreta e... Ih, tem uma bola. Chutando a bola. Tem uma bola de rasenga. Não, não é uma rasenga. É a esfera da verdade. Esfera da verdade. Do do damas. Do do damas. As bolas do narutão. Ah, essa daqui até faz sentido, ó. Isso aí é o rasengão. 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 Ih. Flopou, hein? Aí, de novo. Ih, ó. Caraca, flopou assim, né? Ih, flopou. Galera, mó dó do gordinho. Eu posso ir pra minha conta agora? Não, volta lá. Isso. Vamos dar uma pensada aqui. Eu nem vou jogar na minha conta, então. É o seguinte, ó. Então, que isso? Vou economizar. Ok. Vai no... Vamos fazer uns cálculos aqui básicos, matemáticos. O cara tá querendo calcular pra ver o que que dá. Ah, não dá. Não dá, não. Você pegou... Não, porque aqui é o garantido. É 60. É 60? É que antes era... Ah, não. 30. É só carta para chistela. Aí. Aqui, eu posso fazer pra completar esse dado que eu não tenho essa carta aqui, ó. Rapaz, o cara é fã do naruto mesmo, hein, galera? Que é tudo do naruto, então. Eu quero tudo do jogo, de preferência. Ele quer tudo do jogo. É fácil, cartão de crédito. Mas eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Ah, bicho, é louco. Você não pegou. Você não pegou. Só falta o ulti do Kakashi. Eu tenho as skills. Mas você pegou a do óbito? Peguei o óbito. E jogou pelo Kakashi. O Kakashi é louco. Kakashão. Não, não. Pera aí, galera. Que o cara tá louco aqui. O patrão ficou maluco. O patrão ficou louco. O patrão falou que ia sumonar 150. Já mandou descer. Já foi aqui. Já gastou tudo. Já não vou nem entrar na minha conta porque eu não quero ser humilhado. Obrigado, né? Semana que vem é cash. Ih, vai ter que gastar lá. Tem que gastar. Não, é assim que faz o jogo se manter. Vamos ver. Vai. Alguém tem que fazer esse trabalho. Dança, gordinho. Vai. Alguém tem que fazer esse trabalho. Esse, sapão. Esse. Ai. E aí? Yodão. Yodão. Vamos, sapão. Aí, ó. O cara que você gosta. Sasuke com... O Inega ainda. Brabo. Na verdade, Sasuke com dor no olho. A arte é foda, velho. Que isso, Sasuke? Mó feio, mano. Essa é uma arte foda. Porra, incrível. O Kakashi com martelo é uma frigideira. Explica. Calma. O que é o sentido disso? Oxe, o que é aquilo ali? Tá vendo aquilo ali? São colheres que estavam vindo ali, ó. Que ele tá rodando as colheres. Ele bate aqui, ó. E já... As colheres tá rodando. E aí? Falta estilo vento com ela. Estilo vento das colheres, panela e martelo. Tá bom, né? O cara é bom, mano. Estilo vento da panela e martelo. Ah, não. Pera. Olha lá. Olha aí. Eu só espero que não flopa. Essa carta aqui, eu tenho umas 800 milhões dela. Oh! Tá caixeira, meu Deus. Tá caixeira. É agora, clã. Não acredito que... Não, tá bom, tá bom. Eu queria demais, mano. Podia vir pra mim, mano. Meu Deus do céu. Caramba, eu queria. Galera, é isso aqui que eu tava querendo. Nossa. Como é que o Flansky faz assim, ó? Ó. Olha lá, transformou. Aí. Ah, não, mano. E aí? Olha. Olha. Sai isso aqui, né? Luta contra o Ridan. Uma das versões mais lindas. Ah, mas a melhor luta do Kakashi. A melhor luta do Aninho em todo, né? Dá uma luta do Aninho em todo dia, né? É, lógico. É uma das melhores. Pega todos os lutos do Kakashi e fala que todos são melhores. Ah, eu acho da hora quando ele tá lutando com a Kaguya, lá com... Se ele tira X1 com ela, com o Suzano. Com o Suzano? Não, mas eu gosto mais quando eles são ninjas, meu irmão. Ah, tá. Quando eles entram na megalomania, já fica... Megalomania de deus, né? Ave Maria, deuses. Olha, são os deuses, meu. Ih, mano. Aí, nata sem bunda nenhuma ali. Caramba, por que será? Nata depois do Lone, meu. Ah, pra quê? Nata depois do Lone, meu. Que isso, gordinho. O garoto marretou. Que isso, gordinho. Não, mas isso aqui é só a beleza natural da moça japonesa. Ah, mas não gostei, não. Por que você por aqui... Mano, a nata não tinha que dar de trás de banho. Ela, pra mim, é fofinha. É, os japoneses, né? É, os asiáticos. Os asiáticos gostam de estragar tudo, né? Que nem estragaram os seus sumos agora. Ah, não. Foi bom, cara. É isso aí, galera. Não vou nem jogar na minha conta, não. Deixa eu ir pra outro dia. Não, vai sim. Deixa eu ir disso aí. Que isso, não. Tô pensando em torrar logo tudo. Não, não, chega. Parou, né? Gerar tudo aqui. O patrão ficou maluco. Chegar aqui e fazer isso aqui. Vou nem falar nada aqui, galera. O cara tá louco aí. Tem certeza? Finalizar aqui? Terceiro step, será que vem? Terceiro step. Porque aqui pode vir com a caixa também, você tá ligado, né? Ah, é verdade. Mas é baixa, é meio, meio por cento. É. High to rain. Ah, foda-se. Aí, galera. O patrão tá louco. O patrão tá maluco. O cara tá maluco. Eu nem vi se era cinco ou dez. É cinco de nove, né? Eu não vi. E agora eu só joguei também, porque eu quero nem saber. Vai acabar aqui. Acabou, chega. Não, mas vai vir com a caixa e... E o Hashirama. Um velho aqui, ó. O Hashirama. Hashibra... Oh! Oh! Olha, vai virar, vai transformar. Tá. Transformar, o quê, rapaz? Olha lá. Tá bom, essa esquina é da hora. Olha essa cara desse brava. Essa aqui é bonita, né? Eu louco demais. Os braços. Aí o menino que tinha problema. Ele dói, ó. Em tudo, né? Coração fraco. Olha aí. Que isso. Caralho. Menino, ó. Ó, essa esquerda é da hora. Vamos tornar a black. Laser. Oh! Meu Deus, agora. Cocheiro, meu Deus do céu. Se não for, mentiu. Nossa Senhora. Level seis, level seis. Que porra. Inveja em mim. Meu Deus, galera. Eu queria demais. Olha o moed, mano. Meu Deus. E tudo que ele joga, veio o cara qualquer. Pelo amor de Deus. Mano, não é possível não, velho. Excelentais. Não. Meio por cento de chance, velho. Caraca. O que é isso, mano? Não, não, galera. Se eu tivesse a última com os 350, você disputa o Shinobit. É, acabou, né? Pô, dá pra tirar a tela aí, pô? Chamar no cartão? Não, que chegou. Tô zoando. O cara quer gastar dinheiro. Ah, não. Esse ban aí, não. Chega. Aí, galera. Agora é minha vez. Rapaz, até mandou entrar aqui, ó. Porque, né? Olha isso aqui, galera. Shinobits e Naruto pra lá e pra cá, moleque. Olha isso. Tá desgraça. Aniversário do 7. Tá chegando? Chegou. Foi ontem. Então, por causa da... É hoje. É hoje, é verdade? Então, por causa desse grandissíssimo dia, galera, Eu vou gastar, é claro, no Kakashi de novo. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com o aniversário do cara. Eu vou comemorar. Não tem nada a ver com a outra. Tô nem aí. A gente pode fazer o seguinte. 10 Shinobits ali, a gente faz e o Summona é o Galito também. Não, eu não quero saber disso, não. Deixa Summonar aqui, vai. Puxa aí, que já que eu puxei na toa, eu vou puxar na dele. Vamos. E dança. Ó, ó, ó. Dancinha. Pega a dancinha, ó. Pega a dancinha, tá, tá, tá. Meu Deus. É brilhoso. Meu Deus, por favor, galera. É brilhoso. Mano, veio uma parte e fez a carta na conta dele. Se não vir na minha, eu pararia aqui. Do Obito ou do Kakashi? Do Obito, seu mano. Ó, você pegou essa aí já? Não lembro. Esse é o... Ah, é, é. É da hora esse aí, percebe. Eu acho que... É, esse é legal. Eu não sei se eu peguei ou não tinha. Acho que não tinha, não. Eu não tinha aquela nenhuma. Tem usado do Obito? Tenho. Ó, o que? O barãozão do... Kizami. Kizami, vou... Nem uso Kizami, tá, maluco. Quem usa? Fala bem. Quem usa Kizami? Das pistolas. Ó aí. Menino trapaceiro. Menino trapaceiro. Ou trapaceiro sem lápis. Trapaceiro só que com raiva, né, mano. Mulher da... Vou mostrar que tem a força ignorante. Ignorância. E também tem outra ignorância ali que a gente não pode comentar aqui. Não pode comentar. Isso aqui é ignorância. Isso aí é... Isso aí é ignorância. Mano, ó aí, ó. Pai dele, ganho. Não? Podia ser meu pai, né? Não, não, calma. Que ainda dá tempo. Não posso falar então pra mim? Não, né, é. Ainda dá tempo. Opa, acalmou. Ó lá, depois do Kakashi é o quê? Pou! Tava contando pra vocês lhe propostas. Com certeza. Eu não tava contando. Meu Deus, galera. Depois do Kakashi é flop. É flop. Você tinha pego o Kakashi lá. Ah, eu já peguei. Tem aquela carta. Nossa, vamos fazer. Deixa eu ver se passa um monado na última. Fazer destino pitch na onde? Aqui, ó, pô. Rapidão, daí. É só pegar ali, ó. Pega ali, ó, vai. Aonde? Volta. Lá no painel. Não tem o painel? Já fez? Deve ter alguma coisa aí. Tem. Já foi. Não, tem uns eventos aqui que você não fez. Eu tava... Tá rendo. É hora. Agora é a hora. Agora é a hora, galera. Zeramos as contas. Zerou por tudo. Meu, fiquei zeradaço mesmo. Você não vinha agora, mano. Pelo amor de Deus. Sapo! Eu vou derrotar você hoje. Sapo. Queima ele com o olho, ó. O olho dele brilhou, o meu também. Ai, mano do céu. Primeira carta, não importa, né? Acelera, acelera isso aí que eu tô... Ela tá contando. Ai, meu Deus do céu, Berg. Olha o cheiro, olha o cheiro. Tá subindo, hein? Não importa. Meu Deus do céu, velho. Acabou, o cheiro sumiu. Tacaram o perfume no ambiente. Nossa, não, né? Não, não, não. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Apareeeel! Desgraçado. O que é? O cara rabudo, velho. Vocês viram, galera? O homem pega justamente o que eu queria. Inverteu, porque pra mim eu trocava com você. Quer trocar de conta? Aí, vai ter que vir voltar a sua alma, né? Pra poder equiparar os preços das contas. Olha o seu cheiro aí. O cheiro da inveja, é isso, velho? Também. Aí vem com a 4 estrela. Toma, dale. Olha aí outra. Dale. Ih, olha lá. Oi. Que deve ser o seduzido. Eu sei mesmo. Ele nem liga lá. Ele é brabo. É, galera. Eu acho que esse vídeo aqui deu bom. Pra mim. Não, mas eu queria o outro ainda. Tá bom, tá bom. Tá bom? Poderia ser pra mim essa carta aí, ó. Poderia ser melhor. Junto com as cartas do Obito que eu peguei, eu ficaria muito feliz. Mas eu acho que assim tá bom pra fechar o vídeo. O que você acha? Tá excelente. Excelente. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Nandão, brabo, oxirra. Tamo junto? Tamo junto. Tá tentando queimar ele de novo. Ele tá tentando me queimar com o Sharingan dele velho aí, galera. Dessa vez não, eu gastei muito Chakra. Não, gastou Chakra no começo. Não vai ter não. Ele vai tomar um Seru, tá ligado? De outro anime? Sim, Seru. Só aqui, ó. É bom que foi até o bapho, né, cara? Deu nem graça do maluco. Eita! Tenta de novo, malado. Da próxima vez você consegue. O cara é brabo mesmo, hein? Não, eu non... Não. Eu não tô falando...